Música O Rosa pintou a fachada do Superior Tribunal de Justiça durante todo o mês de outubro e agora é hora de se despedir da cor que marca a campanha de prevenção ao câncer de mama. O encerramento oficial da sétima campanha STJ no outubro rosa se deu em um evento no espaço cultural da corte que contou com a presença da presidente do tribunal, ministra Maria Tereza de Assis Moura que mencionou que faz o check-up anual de prevenção ao câncer de mama e que a garantia de acesso à saúde ao lado da proteção constitucional é um pilar do item 3 da Agenda 2030 da ONU. A adesão do Superior Tribunal de Justiça a esse importante movimento internacional tem por objetivo incrementar o combate a essa enfermidade, alertando magistradas, servidoras, colaboradoras e o público em geral para a importância do diagnóstico precoce relacionado a elevados índices de cura algo como dizem os médicos para nós mulheres em torno de 95%. E durante o mês de outubro o tribunal arrecadou doações para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília que dá suporte aos pacientes com câncer de mama que se tratam no hospital de base. Esse ano foram entregues 183 mechas de cabelo e 41 lenços à instituição, além de kits de higiene. Essas doações vão para auxiliá-los. No caso do cabelo que foi doado, eles vão para a confecção de perucas. A gente mesmo confecciona, nós temos voluntários que costuram as perucas e doam para aquelas pacientes que estão em tratamento. E também temos a questão dos lenços para aqueles que não podem usar uma peruca, não querem. Então esse material é todo doado e os kits de higiene vão para os pacientes que estão nos andares, que estão no pronto-socorro, às vezes chega de surpresa por uma emergência e não tem como se sustentar. Então a rede entra nessa pegada. E para fechar com chave de ouro, nada melhor que um momento de troca de experiências. A autoestima e o autocuidado como ferramentas necessárias para o combate ao câncer de mama. Foi em uma roda de conversa que os presentes puderam acompanhar não só histórias de vida, mas dicas necessárias de saúde e bem-estar. Na medida em que a gente se sente valorizada, se valoriza, a gente passa a se entender como alvo de cuidado, tanto dos outros quanto de nós mesmos. O acompanhamento psicológico vai ajudar a mulher na sua autoestima, no seu autocuidado e mostrar para ela que no tudo não está perdido. Na verdade aquilo ali é mais um passo para a sua evolução e de que é possível a prevenção e o tratamento também.